oi gente, tudo bom com vocês? no meio dos carros? meu deus! eu sou a midori e o vídeo de hoje vocês vão me acompanhar vai ser um dia mais tranquilo, eu vou ter aula daqui a pouco na verdade eu tenho prova e depois da tarde eu vou fazer um rolê dona de casa o que é isso? eu tenho que comprar umas coisas para casa, tenho que comprar roupa de cama porque a minha encolheu porque eu coloquei na máquina de secar e aí eu fui desaprovada na prova dona de casa, vou ter que comprar um novo e agora eu estou na frente do meu prédio da escola, da faculdade e eu estava sempre fazendo esse caminho vinha para cá, aí depois eu subi essa escada aqui e seguia lá porque a entrada principal desse prédio é lá do outro lado e aí um dia eu falei porque ninguém, sério ninguém, todo mundo faz esse caminho, eu falei porque ninguém vem por aqui, tem uma porta aqui mas não precisa subir, porque ele subiu as escadas para chegar no quarto andar para subir o elevador e aí eu descobri que dá para entrar aqui ok gente, não sobe aí não, nossa que trabalheira né aqui ó, você precisa ter o cartão da escola, antes não precisava, antes você podia entrar e sair dos prédios, mas agora com covid você tem que... olha aí ó nossa, estou congelada o primeiro a chegar... nossa, está muito calor eu vou diminuir meu, as vezes eu chego aqui e está um forno diminui um número olha que linda a minha sala aqui fica o professor, aqui é o projetor que ele mostra o livro ali e a gente vê daqui aqui são as mesas que tem esses plásticos agora todo mundo está com mesas assim e o sol batendo, que bonito e aqui dá para ver a vista da universidade gente, essas chaminés aí eu não entendo eu acho que essas chaminés aí é de aquecedor porque... todo lugar tem olha que bonito, gente mas tudo bem que está bonito por causa da poluição, né que está meio nublado assim aí aqui ó, essa parte aqui é do quarteirão mas não é da universidade, são umas casinhas e aí para cá que é a universidade ali é o prédio de dormitórios e eu não explorei quase nada aqui, gente porque eu não posso entrar nos prédios na minha outra universidade eu explorava bastante porque eu ia entrando nos prédios e agora não pode mais só que mesmo assim eu podia dar uma andada aqui faz quase um mês que eu estou aqui eu nem dei uma olhada ali é quadro de futebol, ali eu acho que é biblioteca não sei, vou ter que dar uma andada deixa eu descobrir todas as salas tem a cruz porque essa daqui é uma universidade católica é bem diferente, é como se fosse a PUC lá no Brasil que é uma universidade católica, aqui também a religião católica não é a principal da coreia a principal da coreia... eu não entendo muito de religião mas eu sei que é evangélica Nabi Hello Say hi introduce yourself Hello My name is Nabil And What else? I'm French? And And I'm Christine I'm Christine I'm fine Say hi Hello I'm Christine My name is Nabil My name is Nabil Vou mostrar pra vocês como usa isso aqui eu quero um hotchoco aí eu ponho meu cartão e olha, é bem baratinho é 1.800 won é bem baratinho mesmo e aí e aí vou tirar meu cartão aqui e ele me dá o meu copo eu pego e aí eu ponho aqui aí ó uhuuu mas se a sua bebida tem gelo você tem que pôr o gelo aqui antes e você também pode pegar as coisas que tem aqui ó ó mas como tá frio eu gosto de segurar ele ó e é gostoso gostoso mentira tá quente e aí e aí e aí e aí e aí eu tô com um probleminha que eu quero mudar de sala eu não quero mudar de nível, eu quero mudar de sala porque eu não tô gostando muito dos meus professores eu não tô achando que o jeito que tá sendo dado a aula tá bom e pelo que eu vi comparado as outras salas de aula eu acho que é coisa dos professores, então eu vim aqui no andar da administração pra pedir pra mudar só que ela falou que eu tenho que falar com a minha professora e não com eles, então eu tenho que falar pra minha professora Oi professora, eu quero mudar de sala porque eu não gosto tanto de vocês Oi professora, eu não gosto muito dessa aula, então amanhã eu vou fazer isso, eu achei que eu ia fazer isso aqui e ela nem perguntou porque, ela só fala com a sua professora é estranho ela não querer saber porque né tudo bem, até que eu fiquei sério, eu tenho que falar com ela e a moça, tipo sim, você tem que falar com a sua professora euSHIGU Universe ea gente veio pra outra saída, que vai dar direto pro SGC então eu já fiz vlog nessa cozinha aqui e é super perto da faculdade a faculdade é logo ali ai a gente anda um pouquinho e vem pra cá só que eu não sabia que a gente vinha pra cá porque eu não sabia, eu vim aqui pra almoçar todo mundo junto da sala de aula e eu achei que ia voltar pra casa então eu não estava preparada porque eu falei assim ah, eu vou voltar pra casa, eu guardo minhas coisas e ai eu vou comprar minhas coisas de dona de casa mas eu vou ter que fazer isso agora, porque eu já estou em Sincheon não faz sentido eu voltar pra casa, que é do outro lado e vim pra cá de novo uma coisa que é bem difícil aqui em seul principalmente na região que a gente está aqui é Sincheon porque as coisas são muito pequenas e ai eu já estou acostumada a comer sozinha mas eu sei que geralmente o pessoal gosta de comer em grupo mas é muito difícil comer em grupo quando é um almoço de boa quando é um negócio de confraternização ai a gente tem os lugares certos mas almoço do dia a dia geralmente é assim deixa eu ver o que eu pedi ai que gostoso aqui as duas vezes que eu filmei pra vocês eu vou pedir tom katsu eu gostei desse hum, olha esse aqui nossa, que gostoso do comelente eu vou pedir esse aqui, karei kukatsu esse aqui tem esse aqui também, mas eu gostei mais desse e aqui como o lugar é pequeno eles dão umas caixinhas pra você colocar suas bolsas e o casaco e ai você pode pendurar os casacos aqui pra não ocupar espaço vamos ver vamos ver e aqui eu vou pedir karei esse aqui karei só isso aqui e ai adicionar o menu eu vou pedir karei aqui eu vou pagar next cartão esse aqui é para validar sua vacina e também mostrar os lugares que você está indo o que aconteceu? meu cartão não passou ai eu tive que buscar meu dinheiro que estava a 1 metro de mim ai nisso eu perdi a fila e estou esperando de novo na fila eu estou a 3 horas aqui e ai a gente põe a nossa senha nossa senha não o numero do nosso prato e espera o agaro o agaro o agaro esquece é a décima vez que ele esquece o agaro o agaro então meu plano é primeiro vou ver um negócio do meu celular do pacote de internet depois vou nadar e comprar as coisas de dona de casa e depois vou ter que voltar para casa antes das 5 e meia porque preciso resolver outros problemas que só podem ser resolvidos antes das 5 e meia eu achei que eu ia fazer isso agora os caras riram de mim eles riram de mim aquele casal olhou nossa tudo bom e o pessoal almoçaram com a gente o pessoal da minha sala algumas pessoas da minha sala e agora vou procurar a bicicleta porque caminhando é 22 minutos eu fiquei eu posso pegar uma bicicleta olha ali tem uma daiso só que eu vou nadar depois porque se não eu vou ficar ali ali? ali eu vou depois porque se não vou ficar segurando a cola muito despreparado eu achei que ia para casa ela tomou frio eu acho que eu vou fazer as coisas bem caras esse docinho é muito bom ai droga por favor esse é um lugar que é bom para comprar chip por celular não é exatamente esse é o nome do lugar ele tem vários lugares aqui de seul e você pode comprar plano de celular 4 meses por 55 dólares internet, número de telefone ligação, mensagem tudo a vontade eu vim aqui na verdade para perguntar se eu poderia manter meu número antigo só que eu não vou poder e na verdade eu ainda tenho um tempo com meu chip antigo então eu vou ficar com ele até realmente acabar tudo e eu queria mostrar para vocês que aqui é a yuha university que é a universidade só para mulheres aqui de seul e essa rua aqui também era super movimentada cheia de loja cheia de restaurante aqui fechou aí tem loteria aí the sign fechou o prédio todo fechou tinha uma banila co ali tinha um kfc que eu ia bastante e não tem mais também é muito triste ver a seul pós pandemia durante pandemia e pós pandemia aqui tem a loja enganação a seul 50 você acha que ela está com 50% de desconto mas na verdade o nome dela é sale 50 então não se enganem já enganou eu e muita gente aqui na yuha tem uma coisa bem legal que eu gosto muito que é essa rua aqui esta que é rua de roupinha que linda que linda as lojas dessa rua eu queria todas as roupas eu queria exatamente todas as roupas que bonitinho que bonitinho estou morrendo de vergonha de entrar nas lojas porque estou nesse lance de não gastar muito e estou olhando bastante e as mulheres ficam muito bravas porque eu olho e não levo nada camisetas coreanas com pessoas na frente não é isso que eu quero não é isso que eu quero eu quero algo bonitinho olha tem um piano aqui que as vezes as pessoas aleatórias tocam e é muito legal deixa eu mostrar eita ele foi atender o telefone gente então essa aqui é a rua que fica iluminada toda iluminada e seguindo bem reto você chega lá na yonsei university aqui foi onde eu comprei meu cachecol luva e esse aqui é uma mensagem que o vi falou nos shows e ai tem o do brasil muito obrigado arms do brasil não esquecerei dessa calorosa torcida que estava procurando vocês mister lindo ai gente ficou tão bonitinho o quanto esses lugares de arcade ganhou de dinheiro nos últimos 4 anos que foi quando eles surgiram mais ainda eles perderam durante a pandemia porque ninguém mais pode entrar direito nesses lugares todos os arcades que eu conheço que eu passei na frente todos fechados mas uma coisa que está ganhando muito dinheiro aliás é por isso que existe uma cada esquina são esses lugares de tirar foto por exemplo aquela loja ali fotoismo olha o tamanho do lugar e é só para você ir lá tirar foto com os amigos ai meu deus artbox não posso artbox não pode não pode porque eu sempre pego eu sempre compro coisa que eu não preciso igual a dais só que a dais eu preciso ir lá mesmo ali ó tá vendo isso daí tem cada esquina da coreia agora igual café e tá ganhando uma grana mas como várias coisas da coreia são muito assim moda então tá na moda isso mas eu não sei quanto tempo vai durar talvez daqui alguns anos eles fechem tudo e abram outras coisas que nem as maquininhas de arcade lembra que eu falava que tinha um e a cada esquina lugar pra pegar bichinho agora não tem mais virou tudo lugar de foto e nos meus primeiros vlogs vocês também viram que eram outros tipos de loja e agora eu cheguei finalmente na dais eu falando que eu tenho que chegar rápido em casa e eu enrolando passando em todas as lojas olha a dais tá com essa coleção nova de tigrinho que é tão fofinho eles tem um sapatinho aquele ali que é um chinelinho que você vai varrendo a casa ao mesmo tempo você vai limpando a casa junto é muito fofo e eu tava precisando de um chinelinho mas pera eu vou comprar as coisas que eu preciso preciso de foco vamos ver se eu vou sair com exatamente essas coisas eu preciso de roupa de cama um aspirador de pó um negócio pra tirar o cheiro ruim da minha pia imunda e é isso vamo ver o aspirador está na sessão de coisas de computador é que é um mini aspirador porque os grandes seria muito caro seria um eletrodoméstico então tem esse daqui que eu acho que vai ser bem útil e ele está na sessão de computador porque o pessoal usa pra limpar o teclado nossa, mas é muito pequeno ah, mas acho que é bom pra tirar os cabelos do chão meu quarto é pequeno tem lencinho tem um slime de limpar teclado que é o local de aniversário pra fazer balão pra fazer um negócio bonito tá vendo aí o pessoal compra de quantos anos você está fazendo esse aqui que eu falei que é de limpar o chão junto a ideia é legal mas vai ficar imundo cheio de cabelo pra pia privada tem bastante coisa então tem esse daqui que eu não sei o que é a gente vai pelas fotos isso aqui é pra limpar a pia privada isso aqui parece útil mas é mais de hallow você coloca água quente você põe esse produto você põe água quente e aí você espera 30 minutos e aí eu acho que você tem que fazer de novo esse aqui é bom é 1000 on deve ser ruim 1000 on é muito barato esse aqui é hoje enorme 5000 on e parece que faz a mesma coisa 1000 on é muito barato não deve limpar nada esse aqui parece melhor porque custa 5 é isso aqui que eu preciso é pra encaixar isso esse aqui é mais complicado mas eu vou ler as instruções e esse aqui eu achei interessante também de limpar a pia privada ele faz uma espuma nossa esse é pesado você põe no ar e ele faz uma espuma muito louca e aí você dá descarga parece interessante esse aqui também esse eu vou levar com certeza esse aqui eu vou pensar ai ó dona de casa gente tô pensando tô mostrando pra vocês se eu vou comprar esses negócios privados ai gente que isso gente isso aqui é pra eco-friendly desodorante urinal é pros mictórios que esquisito que que é isso aqui lencinho lencinho pra limpar privada ué limpa com isso aqui como assim lencinho gente isso aqui ó limpar privada com paninho que estranho a gente brasileiro enfia água em tudo escova e põe água eles vão fazer meu e agora eu to decidindo qual negócio é que levar que é pra limpar lá a pia limpar a privada ou a bancada esse daqui é pra deixar as coisas mais brilhosas gente eu assisto o vídeo de uma mulher que ela limpa a casa dos outros lá no youtube ela da finland da finlandia acho ela faz tiktok limpando e ela sempre passa isso aqui depois não da daiso quando passa isso e ai deixar a pia toda brilhosa ai precisa de uma esponja será que eu quero um desse? mas eu to levando esse daqui esse daqui aquele sugar bubble tem uma mesa, uma pia, uma geladeira e microondas acho que limpa várias coisas só não sei se limpa privada ai eu to pensando será que eu não posso usar isso? acho que pode o que mais? deixa eu pensar na verdade acho que é isso aqui que eu preciso é uma pastilha que você coloca e ai você põe essa pastilha na água e ela faz uma formula que passa pelos canos e ai você tem a versão de roupa não entendi e a versão de louça meu deus que uma galera aqui socorro e ai tem a versão de roupa intima e também essa aqui é de limpar pia interessante vou comprar um desse que é mil won não deve funcionar também as coisas não devem funcionar nada eu sei que esse daqui também é pra limpar a pia isso aqui é pra limpar a alma bicarbonato de sódio custa 3 mil won ai você pode fazer várias coisas com ele mas eu não sei o que fazer com ele vou levar um desse e eu virei a esquina e achei mais coisas esse daqui ta me dando mais credibilidade ele é da mesma marca mas a pia suja e ela limpa e aqui fotos a gente quer fotos ela imunda e ela limpa e qual a diferença desse daqui? esse tipo de ralo é do banheiro mas meu problema é com o da pia da cozinha vou devolver o outro nossa colo já tem mais coisa do que era pra ver acho que ta bom eu preciso de esponja e também pra lavar a louça porque a esponja de lavar louça que tem lá em casa é uma assim é assim eu acho tão esquisito vou pra versão BR e olha o que eu tinha falado que detergente parece sabonete eu já achei que era um sabonete eu tinha que lavar a mão tava esquisito e era detergente e ai tem o paninho o famoso paninho de prato que na verdade eu queria aquele lá escrito com aquelas frases maravilhosas do brasil e aqui o paninho de prato é uma toalhinha e o que eu tenho é assim mas ta nojentaça eu quero uma nova nossa estranha parece um cobertor de que eu vou secar as coisas esse aqui também parece um cobertor eu acho muito estranho esse aqui parece um jogo americano não tem um pano? um pano de verdade? vou ter que comprar uma toalha esse aqui parece melhorzinho e esse aqui? gente, é tão estranho eu não quero uma toalha mas também não quero esse negócio que não seca cobertor o que eu quero? eu não sei o que eu quero o mais parecido que eu achei com do brasil foi esse daqui parece mais nosso paninho e esses aqui são os cheirinhos então você pode deixar cheirinho com as velas ou você pode comprar esses daqui que você põe no potinho que faz cheirinho pelo palito mas também tem esse aqui esse aqui é do palito também tem esse da versão aqui que são bolinhas são bolinhas e aqui eu gosto de um aqui tem um que é muito gostoso que é esse aqui nossa de algodão é muito gostoso e tem esse aqui que eu achei engraçado lilac igual a iu a música da iu só tem de café será que os cafés usaram isso daqui? esse aqui é bom porque você deixa só que é feio eu fiz cocô na casa do pedrinho e eu já to quase desistindo de achar uma roupa de cama eu sei que tem mas ta muito difícil de achar nas lojas só to achando o travesseiro olha esse travesseiro que gigante e esse aqui é a fronha e olha essa fronha que gostoso e essa fronha é 3 dólares e ela é muito fofa já tenho fronha falei que não ia comprar nada inútil mas isso aqui parece muito útil esse aqui é pra enrolar o cabelo e agora que eu tenho cabelo curto acho que da pra fazer e aí e aí nossa tom muito boa e aí e aí e aí e aí e aí e aí nossa tom muito boa vamos ver se vai mentira, não foi olha o problema de adulto real meu cartão não ta passando vou ter que entrar no app e conversar com alguém pra saber porque não ta funcionando eu fui tentar em outro lugar e meu cartão passou eu comprei um cookie e eu não sei o que ta acontecendo as vezes passa mas não passa eu fiquei mais de uma hora sentada na frente da daissa tentando falar no telefone com alguém ela me ajudou se ta funcionando nesse outro lugar agora se vai funcionar em todos é a grande questão agora é o horário que a criançada sai da escola é bem comum ver os jovens de uniforme escolar a partir das 3, 4 horas da tarde olha essa loja aqui que bonitinha é roupa vintage baratinha que fofo olha que graça muito fofo não tem dinheiro não meu cartão não passa eu to sem dinheiro se tivesse em Busan esse horário é o horário que a galera saia pra ir pra praia eles iam tudo com o uniforme da escola lá na praia pra fazer piquenique todo dia era muito fofo aqui eles não tem muito pra onde ir porque ta tudo meio que fechado eu tava indo pra lá mas aqui tem um negócio bem legal pra mostrar que é esse túnel ele até que é famosinho tem vários clipes que são gravados aqui esse túnel leva da parte da Yoha University que é pra lá e eu não sei que é do outro lado desse túnel nossa um desse em São Paulo saia correndo pelo amor de Deus é limpinho pelo menos agora vamos voltar e pra vocês verem como as coisas são meio conectadas ali que eu cortei o cabelo eu cortei ali no Ian hair foi lá que aconteceu meu vlog do meu cabelinho é que vou realizar meu sonho de Dora Meira eu sempre quis comer aqui no egg excellent e eu vi no hospital playlist sou bem influenciada e não tem lugar tem sim deixa eu ver o que eu vou pegar vou pegar esse de queijão tomato egg que gostoso com tomate que gostoso mas eu quero de muzarella cheese vou pegar esse muzarella cheese certeza vamos lá eu achei isso uma graça chapeuzinho luvinha pra plantinha como eu vou comer isso? o que é isso em cima? queijo ralado achei que era sal as moças estão achando engraçado eu filmar mas é bonitinho elas estão achando bonitinho eu gostei eu gostei disso aqui eu não gostei da maionese eu achei maionese estranha porque a maionese é o que? meio doce cheguei no meu quarto e claramente comprei muito mais coisas do que eu falei que ia comprar lá na daiso também tem algumas coisas que eu coloquei na minha mochila e tem essa esponja ai gente eu tenho uma esponja ai de banho só que essa aqui só que a minha não é do michael wazowski olha essa aqui que bonitinho e custou 1$ não custou 2$ nossa você custou 2 mil won menino nossa fingi que custou 1 e agora gente eu não vejo a hora de limpar minha pia porque assim tem algum cheiro aqui dentro do meu quarto que eu não sei como descrevê lo eu tava muito curiosa pra saber de onde tava vindo esse cheiro pra eu poder limpar então eu comecei a enfiar meu nariz em todos os cantos do meu quarto enfiei o nariz em tudo no lençol, na cortina, nas toalhas na parede ai conclui que vem dentro da pia da cozinha e a pia eu abro ela, ela ta limpa mas ela não ta limpa porque ela ta com cheiro horrível então por isso que eu comprei aquele produto e eu não vejo a hora de usar e descobri como é que usa primeiro eu to fazendo esquema aqui ele fala que tem que pôr esse plástico assim e ai tem que pôr um pouquinho desse e ai esse a quanto eu não sei vamos ver como é que faz é assim ta esse primeiro to me sentindo no manual do mundo e ai esse e ai é pra esperar que esse daqui vai borbulhar e vai limpar a pia olha, ta indo ai ta indo ta indo vou ficar aqui falou que demora duas horas vou ficar aqui duas horas olhando se inscreva aqui no canal e também ative as notificações pra você não perder o próximo vídeo e também deixa o like que isso ajuda muito a divulgação obrigado aos membros e eu vou colocar aqui em volta outros vídeos que eu sei que vocês vão amar e é isso gente beijão até mais pra vocês e aí e aí e aí Obrigado.